Porque um homem foi suspeito de ter importunado sexualmente uma vítima. Ela prestou queixa na delegacia e ele foi preso pela polícia. Um caso inusitado foi registrado na delegacia de plantão nesta terça-feira. De acordo com as informações prestadas pela polícia, um homem teria enviado fotos íntimas para uma pessoa sem o consentimento dela. O caso veio parar na delegacia de plantão. E o delegado, doutor Renato Oliveira, enquadrou o suspeito por importunação sexual. Artigo 215-A. De acordo ainda com a polícia, o suspeito foi trazido para cá, para a sede do ITEP, onde foi realizado o procedimento de exame de corpo de delito. E daqui seguiu para o sistema prisional. A vítima, que representou contra ele criminalmente, se sentiu importunada sexualmente. E por isso, resolveu procurar a polícia, que efetuou a prisão em flagrante do suspeito. E aí